Fala galera meu canal, tudo bem com vocês? Tem mais um vídeo aqui pro youtube e a gente tá aqui pra conversar sobre o Snyder Cut Meu canal é de anime, eu sei, mas eu gostaria de falar desse filme porque é um filme tipo, poxa, nossa É um filme que eu estava esperando há muito tempo e eu queria falar um pouco sobre isso aqui, entendeu? Eu assisti recentemente e eu tô gravando esse vídeo aqui, beleza? Mas a gente não vai sair muito do anime, entendeu? Talvez de vez em quando eu trago um vídeo ou outro sobre séries, outra coisa, mas eu foco mesmo no anime Porque eu só assisto anime praticamente e eu, sei lá, mano, eu gosto mais, eu entendo mais de anime Vou continuar aqui Velho, o que é Snyder Cut, que você não saiba? Bem, alguns anos atrás, na DC, na Warner, eles começaram a fazer o universo compartilhado deles, entendeu? E um dos principais diretores que estavam envolvidos nesse projeto era o Zack Snyder Ele dirigiu o filme do Superman, o filme solo lá, o M.A. Office 2 Ele fez Batman vs Superman, né, ele dirigiu E também tava lá pra dirigir Liga da Justiça, né? Que deveria ser o filme, uou, Liga da Justiça, ligado? Deve ser o Vingadores dele, entendeu? Só que, enquanto ele produziu, ele tava lá fazendo o filme lá de boa Quando aconteceu uma tragédia na vida dele, ele perdeu a filha dele, se não me engano Foi isso que aconteceu E aí ele teve que se afastar e outra pessoa teve que assumir Que foi o Joss Whedon, que se não me engano ele dirigiu o Vingadores 1 E aí aconteceu o seguinte, os fãs não curtiram a versão que foi no cinema em 2017 Porque o Joss Whedon, né, tipo, não era o Snyder Então, algumas partes que tinha aquele filme era do Snyder Mas da metade pra frente era o Joss Whedon botando a mão na massa E, enfim, o filme de 2017 era totalmente sem sal, tá ligado? Tipo, eu não acho que é a pior corra do mundo, mas, sabe, era um negócio tão, tá ligado? Tão abaixo do esperado de um filme de super-herói que tem, tá ligado? Tá ligado? Que é, tipo, ligado à justiça, maluco Tu tá esperando o quê, doido? Tu espera um bagulho imenso, entendeu? E aí, na hora de chegar lá, tu vê só um filmezinho Entendeu? Então foi bem sensacional aquilo lá E aí, aconteceu que, depois que o Snyder se recuperou daquela tragédia dele Que aconteceu na vida dele Ele começou a liberar algumas coisas sobre a versão que ele queria trazer nos filmes E aí, o que aconteceu? Os fãs olharam e falaram Caramba, na versão do Snyder tem tanta corra mais da hora do que a versão antiga Aí começaram a fazer uma certa pressão Pra que a Warner, né, isso era até petição na internet, se não me engano Pra que a Warner lançasse a versão do Zack Snyder Até que isso acabou acontecendo E a Warner liberou uma certa grana, né, pra eles filmarem, pra separar tudo lá E fizeram a versão lá no Snyder Cut E agora eu vou conversar Vamos conversar sobre Snyder Cut, né, sobre o que eu achei Velho, como eu já disse, nada não é totalmente diferente da versão 2017 Tem coisas da versão 2017 aqui Por exemplo, o começo é bem parecido com a versão lá antiga, entendeu? Tem um diálogo aqui, uma coisa aqui e acolá, diferente Mas é bem igual, tá ligado? É bem igual Eu acho que, tipo, bastante da história, assim, do começo Tem umas cenazinhas lá pelo metade do filme que também é parecida Mas, assim, cara, eu, na minha opinião, é, tipo, é bem parecido com certas coisas Só que na metade do filme, mais pra frente, a história melhora muito, né? Começa a aparecer as cenas mais inéditas E essas cenas inéditas acrescentam muito ao filme, cara Na moral, acrescentam demais Por exemplo, a gente tem o desenvolvimento lá do Ciborgue Toda aquela problemática envolvendo ele, os pais deles, né? Que, tipo, o pai dele é ausente A mãe é mais de boa, entendeu? Aí a mãe dele morre Ele perde o... A gente vê, né, a origem do Ciborgue E o pai dele lá, tudo mais A morte do pai dele Tudo isso acrescenta na construção do personagem Eles estão num personagem muito bem desenvolvido, na minha opinião Nesse filme aqui, tá ligado? O Flash, que é meu personagem favorito da DC inteira Ele, tipo assim, eu não tava curtindo muito ele Porque, pra mim, ele tava muito bobão Ele ia continuar um pouco bobão aqui Continua Mas ele ganha mais destaque E tem cenas incríveis Eu vou dar um... Já tá dando spoiler, né? Então, eu falei sobre a parada do Ciborgue Então, eu vou falar aqui também spoiler sobre o Flash Aquela cena dele viajando ao tempo, né? Pra salvar todo mundo Nossa, velho, é muito da hora, velho Muito da hora mesmo Enfim, o Aquaman também Aqui tá um pouco diferente de 2017 Ele tá um pouco ainda, assim, mais disperso Um cara muito frio, tá ligado? Mas ele continua, né? Ele aparece aqui Se não me engano Ele tá um pouco mais diferente daquele 2017, na minha opinião Não lembro muito do Aquaman, naquela versão, não E aí, ele demora um pouco mais pra entrar na Liga de Justiça Mas ele entra e ele faz umas coisas interessantes, entendeu? A Mulher Maravilha também, né? Tem vários momentos bem da hora Continua muito braba nesse filme, né? O Superman também Nossa, velho Aquele com a roupa preta dele Imitando demais, na moral, velho O Batman Assim, o Batman pra mim Eu esperava um pouquinho mais dele Ele é... Tá como recrutador, mas enfim Tá ligado? Mas eu acho que o Batman Ele seria a porta de entrada, né? Pra introduzir conceitos novos Pra filmes futuros Só que a gente nunca vai ver esses filmes futuros E aí, como eu posso dizer assim Pô, a parada do Batman Ele tem um sonho Ou uma visão Não sei Que ele vê, por exemplo A parada lá Tipo que... Acredito eu, né? Que é a adaptação de Justin Que seria, talvez, um filme de Justin Que poderia ser no futuro Tá lá ele O Coringa O Ciborgue A Mulher Maravilha E eles vão enfrentar o Superman Do mal, entendeu? Mas aquilo ali, enfim Não é o foco do vídeo Porque isso aí deveria ser, tipo Algo do futuro E eu acho que não vai ter, né? Aí tem a parada do Darkseid também, mano É muito interessante Tipo, o Lobo da Estep No outro filme Era basicamente Só um... Caralho Eu sou fortão Eu sou o quê Eu quero dominar tudo E aqui, ele... A diferença é que ele Quer as caixas maternas, né? Mas pra poder Conseguir redenção Pra que o Darkseid No lugar dele Conseguir dominar tudo Enfim Aqui ele é um servo Lá ele é o cara que quer Oh, meu Deus E tudo mais Enfim Mas em o Darkseid Todo mundo aqui Lê os quadrinhos Sabe que Darkseid é um vilãozão, cara Então Tipo, você olha o Darkseid E fica Mano, meu Deus Eu preciso ver isso Só que, infelizmente O Darkseid Não faz muita coisa nesse filme, né? Porque acredito eu Que ele deveria ser O vilãozão Tipo, Thanos Do universo Na DC, né? No futuro próximo Que Não vai ter mais, né? A não ser que, né? Talvez aconteça A não ser que os fãs Talvez deixem uma pressão Na Warda Eu não sei, velho Eu só acredito que não vai ter Bem, vou continuando aqui E aí, enfim Entendeu? Eu achei bastante legal O filme ganha Um enriquecimento Novo, entendeu? A história tem um gás a mais Uma coisa mais interessante Algo que chegue a mais no nível Do que a gente esperava Que fosse o filme de 2017 Então, sim Snyder Cut É melhor Que o filme de 2017 Na minha opinião Tá ligado? Enfim Então, basicamente O que eu posso dizer É isso, velho Eu recomendo muito o filme Eu não vou ficar aqui Resumindo muita coisa Mas assista o filme Do Snyder Cut Porque tá muito melhor Assim, eu só posso dizer Que eu não acho Que é o melhor filme do mundo Porque tem muita gente Falando que Ah, meu Deus do céu Oh, veja só Como o Snyder Cut É o melhor filme do super... Não, meu Pio Não é Mas ele poderia construir Ele poderia ser a construção Uma porta de entrada Pra que novos filmes Melhores Que o Snyder Cut Pudessem surgir Mas, enfim Eu curti bastante Comenta a sua opinião Sobre o que você achou Do Snyder Cut Pra gente debater Um pouquinho nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder no vídeo E sim Eu recomendo bastante Que você assista o filme Tá bem melhor Do que a versão de 2017 Então, galera Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos Sobre essas coisas aqui Sobre o filme do super-herói Comenta aí embaixo E até a próxima